É além do que ele esperava O Will Shelton vai à luna de novo Batendo assim, ninguém mais vai querer lutar com a gente Riders, segundo round E o vencedor por submissão, Casey Você tem ótimos chutes, precisa se concentrar nos socos Como quer que eu faça meu trabalho, se não colabora É isso mesmo, fora cara, eu tô fora, eu não aguento Concessionária número 11, próxima luta da divisão dos pesos meio médios, Bilmon Duas derrotas, Tony Brody? Ah não, eu só tô... Brody James, como é que você tá? Um abraço Restrike Force E toda a grana que um cara pode precisar Isso é muito... Eu devia ver o tamanho das crianças agora É bom te ver no ringue, mas é uma merda te ver ralando Coloca seu homem no ringue antes que eles friem E a gente se vê Você não ligou? Como é que é? Por a fama Eu queria Tá noitado, hein? Tô vendo que... Aí, quem tem uma publicitária mais sexy do que Brody James? Brody, aí Brody, pega a Leatherwood Porque você é um cara bem casado, com dois filhos, né? É só um brinde, cara, vamos lá Eu assinei com a Primortal Combat Próximo nível pra baixo, talvez A Primortal paga muito melhor Porque é um show de horrores Um bando de bombadões lutrantito Caramba, sério? Juan Verso Cesar Braga Pelo título vago Isso, para com isso aí Não, não, não O cérebro, se não estiver em forma pra se defender Para com isso Alguém pra me manter focado Tá tão de boa, por que você tá lutando por tão pouco em Belmonte, hein? É o que você acha delas? Qual é o seu lance? Isso não é Mesmo Misha Misha M-O-I-C-E Não sei porquê, mas tá vindo aquela música do Vire de Pipo na minha cabeça Sabe? Chegamos, amor Essa é minha mulher, cara Vai se fuder, cara Cai pra cima E aí, gostou, idiota? Me processa Um golpe? Você tá brincando Você tem que vir comigo, Casey E aí, você tá precisando de uma bala de menta Que? Na Tailândia? Não, para isso, cara Você vai à dor Isso não é pra mim Tá bom Sabe o que é? A minha cabine é uma onda ruim Acho... Eu acho que eu não quero mais Não tá no topo Pode ter pessoas por aí que podem fazer a diferença Se alguém pular fora Lutar por Hugo, Vega? Você voltar pro jogo Te ajudando? Mesmo Tem que mostrar suas técnicas pras pessoas Eu não entendo por que tem que ir tão cedo Você não é o dinheiro que me preocupa, Brody E aí, molecada Vão tomar conta da mamãe? Música 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 Paraíso. Obrigado, bom dia, bem-vindos. O campeão é de comunicar que está satisfeito e orgulhoso de gigantescos titãs do MMA. E a força da natureza invicta, Psycho... Nós iremos ficar... Eu garanto a vocês, esta vai ser uma luta. Oi, bom dia. Joe Canaro da mal-lamentação de drogas sem nenhum teste anti-doping? É hora. Os esportes organizados são livre. Se não existem regulamentos, exceto aquele campo de jogo nivelado, e é isso que os fãs querem, e é isso... Para os seus lutadores? Olha, quer saber, eu que se está sob qualquer tipo de ação de medicamentos. Então, a agressão feita contra o senhor pela sua ex-mulher? Claro. Não acho que seja pertinente. Pode comentar sobre a... Tire ele daqui, assado! Eu mato você! Como podem ver, pessoal. Aaaaaaah! 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 James, então, tudo isso é pra ir? Desculpa. Turma do Brody. As cam... Eu sou o cara que o Brody pediu pra atravessar o mundo. Se fizer a ligação, talvez possa me falar onde eu posso ficar. Tem que saber como se fosse. E... Quem está o cara que eu posso ficar. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu nunca me mudá-tei... Isso é... Eu sou o cara que eu estou fazendo. Eu bora-tei a Deus. Ele nunca me became... Eu não sou o cara que eu estou fazendo. Música Não reagem a nada Vai Ah, tudo bem? Tá bom, golpei e ande Vai pra trás Não vai pra cima Ninguém vai querer ser seu sparring Você tem mais três rounds Mas não Mas que merda E aí, senhor Miyagi Que chada é essa? Tá aí, bro? Não é de Nova York? E aí, Tati? Beleza, cara? Tô falando aí que você está Me dando dos negócios como sempre, né? Beleza Bom te ver, cara Eu tô chegando lá Eu fiz o check-in e vi que... E como você veio depois Eu que tô bancando Então Já Já conheci Todo mundo é bem amigável Oh, Brody Algum problema? Foi você que trouxe esse cara Pra outro braga Então eu preciso de toda ajuda Que eu tiver Vai acabar com a raça Ei, Brody Tá bom Tá bom, meu chapa Sempre me mantendo focado Pouco O que você quer que eu faça? Quero que você... E aí, Casey? Você fica cansadão pra amanhã Eu ainda tenho mais três rounds Tem muita gente pra ser seu spa Tranquilo Eu vou ser seu spa Viu? Tá tudo beleza, Brody Vai lá se trocar Vai ser um show daqueles A nova escolha Versus a velha guarda É, mas no final Tudo se resume a ganhar ou perder Leve com o case O que foi? Você tá gostando do case agora? Qual é? Cai no tatame, hein? Brody Os idiotas deles Segundo Você é casado Vai entrar no ringue, Jet Leroy Só me avisa Eu tô louco Aprendeu uma lição, cara Pode desligar os celulares Pega leve agora, ouviu? Tá legal, cobra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí Fique atrás, atrás Pra trás Tá legal, tá legal Pra trás Vai pra cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá Vai Vambora Está bem? Cobra Alguém Calteado vai pro hospital Vai ficar furioso com isso Por que você não vai sozinho? E sabe o que é mais difícil? É que você Sabia que ele também Lula de código de honra de karatê Que vive falando, hein? Eu achei que você foi... É claro que eu acho Eu tô brincando com você Não sei o que é Pode ser verdade Você viu o que o coroa fez com cobra? Mas é trem Eu? A morena é um óbvio Olha quem chegou duas horas atrasado Primeiros dias Só até eu me ambientar Eu não vou chegar atrasado Tudo está desviando a atenção do pessoal aqui no treino Mas é o meu treino O que é que você está fazendo, hein? Por favor, eu preciso Eu não entendo Por que você tem que dificultar as coisas pra você Ele Precisamos de um lutador Deixa eu mostrar o que eu posso fazer Olha, me desculpa, garoto Mas eu tenho mais o que fazer Chega aí Vai, mostra o que você sabe Vai, Tachi Vambora, vambora Vai, Tachi Vai pra cima Eu digo Não entendo Ele nem estava tentando Ontem ele estava O que viu hoje É o mesmo que bateu no cobra ontem Óbvio Tá legal? Ele não quer cooperar Ou é do Pode contar pra mim? Misha Entendeu? Entendi Deixa comigo Olha só Deixar com você não é o Quando eu terminar tudo o que eu tenho que fazer Das Por que só até Marte? Aí, que porra foi aquela? Olha só Se quiser lutar pelo Lenar um pouco Vem Que imbecil Ele nem estava se esforçando É, como é que você chama isso? Aí, cara Por que você deixou Se não queria revidar? Parecia que era importante pra vocês Por isso no esporte Você deixou ele ir embora Pode ajudar o outro, não é? Ah, é? Como é que você vai me ajudar? Espero terminar meu treino, beleza? Mas só quando terminar o meu treino Pinho livre Tá legal, mas vai demorar um pouco Por que vocês enfaixam as mãos no boxe mesmo? Isso é porque vocês não sabem como dar um soco Prestem atenção Nas artes marciais Usados como armas E são treinados pra isso Entenderam? E deixar o saco de pancada para seu punho Bateeira Beleza? Como a precisão De uma tacada no golfe Viram? Paz longe E isso não teria quebrado Você tem que achar o ponto secuada É como vão conseguir o máximo de força Através da placa Beleza? Use esses dois nós Mas aqui não É, não machucar E chuto 500 chutes com pé Pé Eu não acredito Eu não acredito Comentários Comentários Eu sei quem é Fotos não se movem assim Tem um monte de vivos Que também Há mais alguma pergunta? Sim, quais são os planos dele pra depois dessa Tá comigo, né? Olá Tá bom, tá bom Tá melhor Agitada e tal Aposto que sua vida é... Olha, não que eu Puramente profissional Não que você esteja... Então vejo que fez o mundo... Barra com peso? Barra com peso, certo Fazendo o que você faz Bom, talvez Menos enquanto seu velho amigo Brody Estiver por perto Caramba O Brody não devia se preocupar Com o que eu tô fazendo Ele deveria ver uma matéria sobre você Isso seria muito legal também Pelo menos espero que esteja pensando nisso Almoço Luitai, sábado às duas horas A gente se vê Não vai me dar o calma, hein? Vamos ver Ai, cara, é um Sasquatch com uma cintura de mulher Sabe que eu posso te ouvir, né? Não acha que é colorido demais? É E não se esqueça de levar flores Ah, você acha? O nome delas é Lirio de Cala Lirio de Cala Lirio de Cala Ah, tá bom, você ganhou Gostou da ideia? É que meu pai tá no céu E a minha mãe Ajudando o senhor Ah, o senhor que é isso Eu tava ajudando Tchau Vem Então, essa é a nossa vizinhança por enquanto E esse é o Ofa Ah, obrigada Não era pra ficar sabendo Me fala uma coisa Como ser mãe se encaixa na sua agenda? Garatê? Sim, garatê Ela adora Por aquele preço Não vou mesmo Não tenho tempo pra rodeio, senhores E boatos Tá assistindo reprises do Starsky Hunt? Você está a uma derrota pro anonimato No UFC Estúpida dessa, acredita nisso? Era pra você estar pondo esse cara em forma pra luta e não dar essa Ele falava que era corretor da bolsa E morreu roubando Nós nos encontramos e casamos dois meses depois É, com certeza Bom Eu sou De novo Não sei como isso pode ser interessante, mas Acho que Tem mais uma coisa com a qual eu tô curiosa Isso Quem me contou Eu só Dei uma olhada Você me investigou? Não A internação Namoro no século XXI Isso E eu tenho que ser muito cuidadosa Aí, aí Então Qual é o seu plano pra melhorar? Tá bom Eu tô a todo vapor Essa luta tá no papo Isso é um problema O que é que você tem? Trouxe alguma aqui pro meu contato Winstrow E também a Nadrol É a mesma coisa mais burro do que eu imaginava Nossos clientes e aos seus fãs Uma luta que nunca esquecerão E pare de comer castanhas Eu não quero ter que ficar ouvindo Casey enchendo meu saco Tá bom Quem foi? Amigo Casey Com a Misha E a Babá Estavam sorrindo Ela apresentou ele pra Para, cara Ela é um ser humano Se você tá dizendo O Brody quer treinar com você Não dá mais Vamos treinar pesado hoje Ai, irmão O que tá acontecendo? Jô 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 Desculpa, irmão. A boca, ele... Cala a boca. Ai, que isso que foi... Certeza, não pode controlar o resultado. Surra dele. Olha, não... Não! Tá legal. Eu quero que você descubra tudo. Que faça um dossiê sobre Casey. O que existe sobre ele, eu quero saber. Tá bom. Uma vez. Dois de cada vez? É. Era uma vez. Fala sério. O que eu fiz? Que existe. Até parece que nunca ouvi isso antes. Desce. Não devia ter te perguntado aquelas coisas. Acho que tá tudo bem. Olha, eu... Casey, eu não... Não quero nada de você, além de... Digo... Às vezes, eu acho que nos esquecemos como é importante. É difícil encontrar um bom amigo. O que é isso, irmão? Isso não é... Para com isso. Vamos... Eu quero essa luta, Casey. Nito agora. Tem pessoas com famílias, Deidia, sem falar nas baboseiras políticas. Nunca... Você faz o que quer. Não tem mulher, não tem filhos. Mano, eu nem sequer tenho casa. Eu vivo num tre... Aí precisamos marcar uma hora pra vocês se ferrar. Eu tô 100% comprometido com essa luta. É bom? Tá bom. Mas eu quero falar uma coisa. Hum? Eu merecia que elas... Que quando eu soube sobre você e a Misha... Tá legal, isso ficou pra trás. Beleza? Cabeça quente não resolve. Pois é, e pra sua informação... É sim. Aquela é uma mulher pra casar. Isso. Eu sou casado. Oh, você se lembrou de... Vou dar um jeito nisso também. Espera pra você. Isaac Cotts? É isso aí. Não mete. Chega aí. Tem informações diferentes e tal. E sei que tem ideias diferentes sobre... Tô certo? Tá. Tá. Por mim, não tem problema. Viu? Não foi tão difícil assim. Quem vai cumprir? Sim! Agora você tem grana pra isso. É, bro. Mas e se alguma coisa que eu tomei ou tomou antes de vir pra cá, pra Tailândia, já não está mais... Aí eu... as coisas que eu precisava ouvir, é isso. Posso mostrar? O que você quer fazer. Tá, vamos começar de novo. Vai lá, Kree! E é só isso. Cara. A lealdade é rara hoje em dia. Eu considero meus... Cortar com a pergunta, já sei como é com a sua privacidade. Beleza. Tô meio fora de forma com esse lance de sair, mas fora em diante, tá? Tá. Legal. Sem... mini cases. Nossa. É. Isso deve ter te magoado. Como isso? Tem um nome pra isso, esqueci. Só que faz uns sete anos. Bom, acredito que sete é um bônus. Vou melhorar muito pra você. Acha mesmo? Obrigado. Passado da hora de botar a Morgan pra dormir, né? Ah... Olha, acho que você tem que... Treinar o... Muito hoje. Eu também. Eu também. Eu não tenho que acordar cedo. Eu não tenho que treinar. Eu sou idiota! Só tinha que ter ido lá e falar bom a casa. Você acha que eu saquei? Você acha que eu não tenho que entender essas coisas? Ainda eu estou fazendo um bônus pra você. E as coisas muito, muito boas mesmo. E o que eu tenho um contrato? É o seu contrato para lutar pelo Sr. Vega. É um homem muito ocupado. Muito bem. Aqueles até que estão... Cesar Braga. B-R-A-G-A. E aqui diz Bar... Aqui está escrito Barga. E não é Barga, é Bra... Todos me chamam de Critty. Tá, e o que você quer aqui? O Sr. Walker? Sim, senhor. Coisa, garoto. Bom... Eu estava pensando em... Os ocupados aqui. Tá legal. Mas é que está escrito Barga. Tá bom, eu... Dá uma olhada nisso. Bora. Quem ele pensa que é? Quero que vá fundo nisso. Eu não estou nem aí se tiver que pesquisar em toda a inte... Vai. Vai, 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 vai. Tá. O que foi agora? Você é puritano, é? O mundo tem seu preço, Casey. Fala aí. Não tem tanto homem... Ganhar o mundo... E perder... O que é que você falou aí, seu merda? Segura esse cara. Superville deviam ser o dobro disso. Se não virarmos, esse jogo tem mais dinheiro nisso do que nas minhas últimas cinco lutas juntas e não... Sim. Os fãs não querem ver uma luta com... Fiquei sabendo que ele tá muito melhor, chefe. É muito p... É diferente, tem o lance... Na internet com a polícia. O quê? Seu Walker, seu vídeo bombou. Sem comentários. Vocês poderiam chegar um pouco mais pra trás, por favor. Uma pergunta, nem dar entrevistas agora. Qualquer pedido da minha... É só uma pergunta. Então, o que é essa? Sem compromisso de segurança, direto. Ninguém entra aqui sem a sua permissão. Eu tô aqui do lado, se precisar de mim. Conselho. Se você concordar. Está aqui pra trabalhar as pernas do Brody. Lutava no Bright. Ele aparece do nada e já começa a trabalhar. O que o russo mestre em samba está fazendo em Bangkok? Karate bate? Aí, gente, peguem... Merda! Merda! O Brody que mexeu. Merda! Traga um gelo! Oi, como ele tá? A gente tá esperando enfermo menos. Eu vou ter aquele... Vai se recuperar. Vamos remarcar sua luta. Vou morrer com esse prejuízo. Vou até perder a case. E por que não? Porque eu tô tomando... Como acha que eu entrei em forma tão rápido? É, ele trocou tudo há muito tempo. Você sabia o mais forte? Pensando que foi por causa de algum... Filho da puta. Te devolvo. A casa é sua, né? O que é isso? Não, ninguém falou nada, mas com o Brody fora de combate... É mesmo? Uhum. Quem vai lutar com Braga? Vai ganhar um muito sério. Metade agora e metade depois. É um negócio. Você não queria uma chance? É, é assim. Urgente sobre a luta PFC-14 de Brody James contra Aino. E substituindo ele, teremos o veterano Casey. Mesmo algemado, ele acaba com quatro policiais. Contra quatro policiais armados. Pode não ser tão difícil. Tem cinco quilos. O invicto Cesar Braga, que é com... Vem dar um oi pra Britney. Parabéns pela luta. Olha, eu tô aliviado. Mas só vai valer se você for lá e acabar com ele. Agora entra no rim. Até mais. Bom, agora mais pro lado. Com isso, isso acontece o tempo todo. E agora eu que tô atrás do cinturão. Dois. Dois. Você tem que se acostumar com as luvas. Aí fica tranquilo. Chega mais. Eu fui preso. Eu fui parar. Você me fez ir preso. E ferrou a minha viúva. Você vai ver. E aí? Pode falar. Você falou que não queria lutar pelo Veiga. É que te admira muito. Além disso... Mas vai ser do meu jeito. Tá, dos níveis. Ele precisa ganhar muito nessa luta, senão ele vai perder que você é o motivo dessa grana toda. Só na semana eu vou comprar uma publicidade dessas. Ah, melhor... Quer treinar, chá? Aí. E aí, o que é isso? Tá pronto pra se aquecer? Quanto ele te pagou? Ah, foi um acidente. Eu dei uma chave de perna nele e ele... Um recado. Dez minutos depois do treino com o bro. Abaixe suas mãos. Diga que precisa sofrer. Quer saber? Exato. E depois que derrotar o Braga, assine com... Ganhar uma bolada mesmo ele tendo feito aquilo com o Brody? Sim, isso ferraria com ele. Mas você não receberia o... Ganhar do Braga. E aí, ganhar batalha e não há... Sabe? Eu não sou muito bom nisso. Use como incentivo. Combustível pra louco. Parece que ele finalmente tomou uma decisão. E aí, agora se ele plantar os pés, ele vai golpear. Chuta as pés. Tô ferrado. Pode crer. Era pra ir pras costas. Entendi. Tá bom. Estamos em quase 4 dólares por assinante. São quase 30 milhões de dólares. O Brody James pelo rambo humano da internet? Olha... Eu tô fora. Ai, meu Deus. Por que você fica tão... Bom, cê sabe. É, cê tem razão. Eu não acredito. É você? Eu sou seu grande fã. Sou seu grande... Ele acha que sou um peixe de Jackson. Neve pra cachorro? Legal. Só tenho uma pergunta. Olha, eles vão ver pra... Anda, deixa... Olha, isso é pra sua proteção. Deixa ele enfaixar. O que foi? Aonde você vai? Oh! Sai com o Cesar Braga. Uma perguntinha pra você. Uma pergunta. Vai se ferrar. Eu te respondo no ringue. O Cesar tá aqui. É só uma pergunta. Parem com isso. O que foi? O jogo você na sarjeta de onde te tirei. Eu já sei. Aí, Braga. Irmão, se você é tão durão, por que você precisou de dois... Caralho! Eu vou te matar, seu desgraçado! É isso. Isso! Isso! Hacê isso! Evan! Vai, amor! Vai, amor! Vai! Ótimo. Tá bom? E depois eu vou te destruir. Já terminou o Boris ferrar a perna do Brody? E sua transferência de para o que estão falando? É, acho que mais um milhão pro Brody... Mais quanto? Cinco milhões? Quando ele terminar? Não, não. Espera aí, espera aí. Ressarcir todo o dinheiro, cada centavo. Acho que perdi meu emprego. E eu tô precisando de uma forcinha. Respeito pelo sensei. Paraíso, mano. Conseguiu do seu jeito, como você falou. É isso aí. É isso aí, legal. É isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto